E depois de bastante tempo de retração, a economia começa a dar sinais de recuperação. Em Bauru, o ano de 2016 foi melhor para o comércio do que 2015 em relação ao número de demissões. Agora, os economistas dizem que a situação está estável e que a tendência é melhorar. Se tem uma coisa que assusta o trabalhador é o fantasma do desemprego. E como essa palavrinha ingrata ainda tem feito parte da vida de muita gente. Quem está com carteira assinada, de repente para, no dia do salário não tem mais e é complicado. O senhor conhece alguém que tenha ficado desempregado? Conheço, conheço na cidade, na região, sempre tem alguém lá, a gente vê lá e sofre junto. Conheço vários, tem vários amigos da gente aí que trabalham. Eu trabalho na área de construção civil, trabalho com pinturas, sou autônomo. E tem vários colegas da gente, tem companheiro que está desempregado. Mas a tempestade parece que perdeu força, pelo menos em Bauru, onde o comércio varejista parou de demitir e trabalha no limite. No ano passado, apesar da crise, a perda de vagas foi 66% menor do que em 2015. Mais de 70% da mão de obra na cidade está no setor de comércio e serviço. Das quase 115 mil pessoas com carteira assinada atualmente em Bauru, 83 mil estão nesse segmento. Ainda que de forma tímida, o mercado começou a reagir na região. E isso é um fator importante que aumenta a perspectiva de melhora. Enquanto em 2015 foram fechados 1.140 postos de trabalho no comércio, no ano passado esse número caiu para 387. No mês de dezembro, o saldo foi positivo. 23 trabalhadores tiveram a carteira assinada. Os dados são da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. O ano passado nós tivemos uma melhora, mas ainda mantendo o volume de desempregados maior do que a abertura de novas vagas. Os indicadores de dezembro e do início deste ano mostram que nós estamos com uma tendência agora de estabilização, que deve perdurar até o final do ano. Ou seja, o número de vagas mantido não se cria novas vagas, mas também não se demite da forma que vinha demitido anteriormente. Nesta loja de departamento, o cenário atual é de estabilidade. Aquele temor, né? Aquele medo de acontecer algo acabou, né? Então agora é bastante trabalho, devido ao quadro estar bem chuto, né? Então a gente percebe isso, que quem está aqui empregado ele valoriza. Qualquer crise econômica que se atravesse, Quando você tem uma curva descendente, no momento ela tem que parar de cair e estabilizar para voltar a subir. Nós estamos vivendo exatamente hoje esse período de estabilização e nos preparando para voltar ao crescimento da economia e da geração de empregos. Mas e quem continua sem trabalho? O que deve fazer, além de não desistir? Nós precisamos de uma requalificação dessa mão de obra, porque o fato é que em função da automação, das novas tecnologias, de inteligência artificial, de tudo isto que vem ocorrendo hoje, parte dessas vagas que foram extintas não serão recuperadas. Em contrapartida, estarão sendo criadas muitas vagas em outra área, a área mais técnica, a área de suporte de informática, a área de suporte de TI, enfim, uma série de novas profissões que estão se criando a partir de agora. Já para quem teve a mesma sorte da Janete... Eu sou uma que comecei a trabalhar hoje, então acabei de fazer o exame. Verdade! Estava desempregada. Como é que está a sua expectativa? Ótima, nossa, só pensando coisas boas agora. Vai começar quando? Hoje, eu vou começar agora. Já começa hoje, daqui a pouquinho? Já estou indo agora, começar agora. Já está indo para o primeiro dia? Primeiro dia, graças a Deus. Então deram na sua cara, no seu rosto a felicidade? É, Deus é bom.